Desafios estranhos para tempos estranhos. Pois bem, meus amigos, agora estão em rota de colisão Anderson Silva e Anthony Showtime Patches, o maior peso médio que o MMA já viu e um ex-campeão dos leves, ou seja, caras que nos seus auges estavam separados por 14 quilos. E notem que toda essa historinha partiu do americano, que mandou o seguinte no Instagram, abre aspas, seria uma honra Anderson Silva, hashtag pelos fãs, hashtag 84 quilos. De bate-pronto, o Spider confirmou o interesse, abre aspas, isso é ótimo, meu amigo, vamos fazer isso sim. Eu já disse aqui no canal que se tratando de MMA, aquele ditado quando dois querem, dois brigam, não pode ser levado ao pé da letra. Isso porque um terceiro e poderoso envolvido, a empresa, no caso, precisa, claro, chancelar a decisão. Exatamente por isso que em vídeo recente tratei a possibilidade de termos Anderson Silva vs Conor McGregor com humor, porque o Ultimate jamais botaria o seu Sugar Daddy, o seu maior benfeitor, numa furada dessas, onde há muito mais o que perder do que ganhar. E se você quiser conferir todo o racional, é só clicar nesse card aqui de cima. E vocês sabem que geralmente não sou muito fã de desafios malucos e mismatches em geral, mas nesse vídeo aqui, acho que vou surpreender muita gente, inclusive a mim mesmo. Porque num mundo imperfeito, às vezes é necessário vestir o chapéu do pragmatismo e perguntar, o que é menos pior? A real é que Anderson Silva tem 45 anos de idade, se não me engano, é o atleta mais velho em atividade no UFC desde que o Mark Hunt meteu o pé. Ele tem mais duas lutas no contrato e já avisou que vai cumprir e depois se aposentar. É bem verdade que nas últimas lutas, principalmente aquela contra o Israel Adesanya, ele provou que ainda é muito competitivo. Mas isso aí já tem um ano e meio e considerem ainda que de lá pra cá tem mais uma cirurgia e no joelho pra levar em consideração. E ele, mais do que ninguém, merece umas lutinhas de exibição, né? Pra terminar bem uma das carreiras mais vitoriosas já vistas no esporte. Acho que a essa altura do campeonato, botar ele tiozinho pra sair na mão com Jared Cannonier, Kelvin Gaston, é de uma insensibilidade enorme. Diria até maldade. Não que ele não tenha chance, mas pô, o foco não é esse. O foco é receber homenagem, ser aplaudido, ter os últimos bons momentos. Os adversários ideais pro Anderson no momento eram Vitor Belfort, Cheo Sonnen, Luto Machida, se eles não fossem próximos e etc. E dentro do plantel do UFC, como venho repetindo que nem papagaio, a escolha óbvia é Chris Weidman. Mais de 35 anos, já passou do auge, tem história junto. Agora, tenho que notar que o Weidman já é a escolha óbvia pro Anderson há pelo menos 3 ou 4 anos e até agora nada. O que me leva a crer que não vai rolar. Então, pensando dessa forma, o que sobraria? E aí você para pra pensar no Anthony Pett, que nos últimos anos acabou virando um muito interessante caso de autoconhecimento. Digo isso porque em meados de 2018, depois de ser dominado por alguns dos principais pesos leves daquele momento, ele entendeu claramente que 1, seu auge já tinha passado e 2, como a estadia no peso pena não funcionou, ele não tinha mais pra onde correr, não seria mais campeão. Ao invés de seguir dando murro em ponta de faca, ele se libertou de rankings e amarras psicológicas em geral e passou a perseguir desafios divertidos. E quando eu digo divertidos, também leiam rentáveis, porque quanto maior o risco, claro, maior a recompensa. A ideia de migrar pra categoria até 77 quilos e desafiar o Stephen Thompson na época não fazia qualquer sentido. Mas como o Wonderboy tava com dificuldade pra arranjar luta e o casamento suava divertido, acabaram marcando. Pra quem não viu essa luta e ficou sabendo só do resultado, eu informo que o Pett foi subjugado por cerca de 10 minutos. E se eles lutassem mais 10 vezes, o Wonderboy provavelmente venceria 9 ou 10. Mas a mão entrou e esse virou um dos nocautes mais impressionantes da sua carreira só porque ele teve a coragem, o culhão de propor o desafio. Essa é uma postura bem rara no MMA, quase inexistente no UFC, quando você abandona o medo de perder e vai lá só pra se divertir, só pra adicionar um legado, botar um nome legal ali na sua história. E essa coragem que gerou esse resultado, abriu portas pra na próxima rodada ele se encontrar com o super popular Nate Diaz. Aí Pett teve uma das suas piores atuações, mas certamente recebeu uma das maiores bolsas da carreira e ainda de quebra, estrelou um pay per view. A estratégia, portanto, segue a mesma, se colocar na linha de tiro pra ser melhor recompensado antes de pegar um peso leve, desranqueado e anônimo. No comparativo com o Anderson, Pett é 11cm mais baixo, tem alcance 13cm inferior, em off diria que é uns 15, 16kg mais leve. Em contrapartida, ele é 12 anos mais jovem, vai estar mais rápido no dia da luta e também ainda tem mais resistência física. Acho esse casamento lógico e equilibrado? Claro que não, mas também não o odeio por um simples motivo. O desafio dessa vez partiu do cara menor, aquele que estará em maior desvantagem. É o Pett escorrendo atrás, querendo se testar, e não o contrário, porque acho meio incômodo o hábito de um cara da estatura do Anderson Silva buscar certas assimetrias. A gente tem aqui fresco na cabeça o desafio recente feito ao Conor McGregor. Mas pra quem não lembra, foi difícil convencê-lo a enfrentar o Weidman em 2013. Ele chegou a pedir na época o Kung Lee, porque meus amigos, o Pett não pesa 84kg nem depois do buffet. E se ele chegar com essa marca, veremos um lutador em estado físico deprimente. Na real mesmo, o Pett sequer é meio médio. Ele já fica meio fora de forma e lento com 77kg. Imagina se meter mais 7kg de tacos e burritos ali. Por outro lado, se o Anderson consegue bater os 80kg sem problema, tem boa atuação e vence, ele ganha um belo argumento pra que a sua última luta no MMA, a despedida da lenda, seja exatamente contra quem ele quer, Conor McGregor. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse desafio? Sem pé nem cabeça? Absurdo? Ou admitem que ali no dia acabariam pagando pra ver? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. No vídeo de ontem, falei sobre o menino fumante, Neite Dias, que declarou que pra ele, Camaru Usman vs Gilbert Durinho não vale o cinturão dos meio-médios. Pra entender tudo e a minha opinião, vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.